Como definir todo o setup, ou seja, toda a infraestrutura do conceito do header, cabeçalho de navegação, que a gente viu no vídeo anterior em Compose, em um projeto Kotlin multiplataforma entre Android e iOS. Isso aqui que eu vou te mostrar, isso aqui que a gente viu no vídeo anterior. Vem comigo que eu vou te mostrar. Na aula de hoje, pessoal, estaremos dando continuidade ao vídeo anterior, onde eu trouxe primeiro a introdução para vocês de todo o conceito do header, um cabeçalho de navegação compartilhado que atende a vários casos de uso, que a gente pensou como a gente ia modelar isso aí, para a gente poder entrar no mérito agora de criar ponto por ponto. Um header bem bonitão, como você está vendo aqui na tela. Está vendo que se apresenta em cores diferentes, ele se anima com várias opções de exibição. A gente viu no vídeo anterior tudo isso aqui, a elaboração do conceito, as camadas de exibição do header, como cobrir todos os casos de uso, aprender a entender como desenhar a curva, que é essa curva aqui, como animar, fazer o efeito de fade, blur status. Tudo isso foi conteúdo do vídeo anterior, onde eu expliquei nesse vídeo aqui, que eu expliquei isso aqui, que são esses detalhes aqui, esse conceito aqui, do que a gente vai precisar, os desafios que a gente vai enfrentar, e como eu vou quebrar agora, isso daí em vídeos bem práticos, bem didáticos para a gente, para a gente poder sair olhando ponto a ponto. Então isso fez parte desse vídeo aqui, o vídeo introdutório, vídeo zero, vamos dizer assim. Assim que o vídeo sair, eu vou colocar o link dele aqui também, para ficar fácil para você, e para você poder acompanhar facilmente. E hoje nós vamos dar continuidade com o vídeo 1, que vai ser o conteúdo. No caso, como é que a gente define a estrutura, faz todo o setup, de tudo o que se faz necessário, para a gente poder começar a meter a mão na massa, para a gente poder começar a pensar nisso aqui. Antes disso, a gente não tem nem por onde começar. Então, primeiramente, a primeira coisa que a gente vai fazer, é definir as dependências, fazer um upgrade na versão de Compose, vai criar os arquivos de cores, que vai se refletir nisso daqui, que vai ser essa parte aqui, que a gente vai definir as cores, as cores que vão ser exibidas, a cor do meu header, a cor do meu background, do meu aplicativo, o application theme, enfim, vários detalhes, vamos dar uma olhadinha nisso aí. O estilo, olhar o background, o status bar, criar um novo estilo também, a gente vai precisar olhar a classe de theming, que a gente vai precisar alterar algumas coisas, criar alguns assets, que são esses assets aqui, que estão sendo exibidos aqui, e adicionar os recursos compartilhados de cores e de dimensões, que a gente vai precisar para Android e iOS. Então, vai ser esse vídeo que vai abordar isso aí, vai fazer essa base, essa infraestrutura, para no vídeo seguinte, a gente dar uma olhadinha no conteúdo. Vamos começar a criar os botões, esses botões que vocês estão vendo aqui. Vamos ver como é que a gente compensa a altura do nosso button navigation, porque a gente vai criar uma telinha também. Tem até um type aqui, estou vendo agora. Vamos criar os shapes, ou seja, são essas curvas convexas e côncavas, que são essas curvas aqui, que ela pode ser tanto assim como assim, vamos usar elas também. E como criar o conteúdo dentro dessas curvas. No caso, o conteúdo desse seria esses dois botões, e o nomezinho aqui, o título Olá Mário, ou como você exibe isso aqui, de maneira diferente, está vendo? Então, se tu ainda não desce like, subscribe, a hora é essa, vê se para tu não perder os próximos vídeos, que vem muito mais vídeos por aí nessa série, e vai te poupar de uma ou duas semanas de trabalho, com certeza, dois de cabeça, e vai te dar um design muito profissional, bem diferenciado de tudo que você já viu por aí afora. Bem, dando continuidade aqui, o que é que nós veremos? Dependências, cores, gradiente, estilo, enfim, um bocado de coisa, e a gente vai partir logo para o primeiro, para a gente não ficar de lero, lero. Primeiro a dependência que a gente vai precisar, a gente vai precisar do Acomponista. O Acomponista, você vai fazer necessário, porque quando a gente fizer o scroll, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, deixa eu fazer um switch lá para isso aqui, pronto. Quando eu faço o scroll aqui, deixa eu aumentar para a gente, para ficar bem bacana, para você que está do outro lado da ateliê, não tem o que reclamar. Quando a gente faz o scroll aqui, esse carinha aqui, vamos dizer assim, se o meu header, que ele é invisível inicialmente, ele vai ser exibido, só que no ato que ele é exibido, essa cor, ela muda de invisível, para qualquer cor que você precise, ou que, sei lá, seja o seu caso de uso, e aí você quer que o seu status bar, que ele mude também de cor, ele fique numa cor, que dê match com a cor do seu header, senão fica aquele negócio estranho, como se não estivesse dando match. vamos supor que esse header aqui, ele é invisível, e quando você faz o slider, ele fica branco, e se o seu header fosse preto, ia ficar esquisito, e a sua status bar fosse preta, ia ficar esquisito, então você quer que a status bar fique branquinha também, então você vai modificar isso aí, para isso você vai precisar do acomponist, que é uma library provida pela Google, que já se encarrega disso aí, fica muito mais fácil de lidar com esse tipo de coisa, então é para isso que a gente vai precisar do acomponist, deixa eu voltar para lá agora, outra coisa que a gente vai precisar, a gente vai precisar fazer um bump aqui na versão do Compose, para 1, 2, 1, e você já vai entender porquê, vou mostrar para você depois, entendemos agora porquê que a gente vai precisar do acomponist, e fazer o bump disso aqui, deixa eu abrir aqui o arquivo de dependências, onde a gente faz todo o management das nossas dependências, se você já me acompanha, você sabe que a gente tem um módulo, que se chama Build Source, onde nós centralizamos todas as nossas dependências, que a gente usa no nosso aplicativo, são as versões e as dependências, para ficar de fácil manutenção, beleza? Então é aqui que a gente faz isso, e uma das coisas que eu falei para vocês, que a gente tem que fazer um bump, foi na versão do Compose, a gente subiu ela para 1, 2, 1, eu acho que inicialmente, aqui quando eu comecei, ela estava em uma versão bem inferior a isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui para a gente, estava apontando para 1,1,1, então eu fiz um bump nela para 1,2,1, isso porque com isso aí, eu tenho como ajustar o meu bottom navigation bar, aquela barra de navegação inferior, se você não tiver nessa versão, você vai ter que compensar, porque a gente tem o system bar, que tem o back do próprio Android, não sei o que, e aí ela fica em cima, ela reside em cima desse carinha aí, se você não tiver nessa versão, você vai ter que compensar isso aí, e ver qual é a altura desse carinha aí, para compensar isso aí, botar a sua barra de navegação em cima, exatamente em cima do system navigation, com essa versão aí, a própria Google já provê esse parâmetro para a gente, para que isso sempre demete, e fique sempre alinhadinho em cima do system bar, é para isso que a gente precisa disso aí, então eu fiz o bump nisso aí, a câmera está desfocando, e aí você vai chegar aqui, alisar o elefantinho, para ele sincronizar, quer dizer, você vai primeiro adicionar a versão aqui, você vai ter que adicionar no seu build grid, obviamente, e aí depois você alisa o elefantinho, mas deixa eu mostrar aqui para você, como é que a gente vai fazer, feito isso, você vai precisar também aqui, do seu, isso aqui é só, vamos dizer assim, identação, que eu tive que identar, que ele está dizendo, constando como se fosse mudança, mas nada demais não, nada relevante, o que é relevante para a gente, é isso aqui, o acomponista, que a gente vai adicionar, é a versão do acomponista, que a gente precisa, e aqui embaixo, você vai perceber, que eu criei também, deixa eu ver, onde é que ele está, puxa, o bicho sumiu, deixa eu ver, acho que eu passei por ele, olha ele aqui, pronto, esse carinha aqui, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, que também está muito grande, aí você vai precisar, dessa versão aqui, no caso dessa dependência, na versão, que eu acabei de definir aqui, para você, e aí fazendo isso, onde é que esse cara reside aqui, se você está se perguntando, esse cara de dependência aqui, o build source, dentro de dependências, tem um vídeo que fala só sobre isso, vou deixar o card aqui, para você olhar na sequência, se você quiser, se você se interessa, certo, posso fechar isso aqui, agora a gente tem que ir lá, no nosso build grid, e realmente adicionar, essa dependência, para isso eu estou aqui, na visão de Android, está vendo que ele, compacta, todas as minhas, meus build grid, fica muito mais fácil, de encontrar, do que se eu estiver, na visão de projeto, e aí eu posso descer aqui embaixo, e está ele aqui, já alteradinho, está vendo, e aí deixa eu fechar isso aqui, para entregar mais espaço, vou aumentar isso aqui, para ficar bem bacana, para a gente, sei que você está vendo o celular, você está vendo o celular, vira ele na horizontal, assim, toca nele, já aparece os botãozinhos, like, smash, like, para entender, que está agregando valor, beleza, bem, vou descer aqui, o que é que eu tenho aqui embaixo, eu tenho algum lugar, que eu adicionei ele aqui, pronto, esse carinha aqui, está vendo, e dizer a componente ponto, e aí, as dependências que a gente precisa, passa assim, ou com ponto, ele pode até navegar, fica bem bacana, já pula lá, está vendo, visto como é bacana, até para isso, que a gente está precisando disso aí, batemos esse ponto aí, que foram os dois primeiros pontos, do vídeo, que foi a dependência da componente, e a gente fazer o composer aqui, aumentar, fazer o bump dele, vamos definir agora, as coisas que a gente vai precisar, para usar no background, da nossa aplicação, no caso vai ser essa coisa, deixa eu mostrar aqui, para você de novo, essa cor laranjinha aqui, ou vai ser azulzinha, depende, o que você que precisar, essa cor aqui, que vai ficar no fundo, que ela vai transparecendo, quando a gente desenhar isso aqui, que vai ser invisível, ele vai passar por aqui, vai ser exibido, você vai dar a sensação, que você está vendo, esse gradient aí, é uma coisa bem bacana, fica muito profissa, então vamos dar uma olhadinha nisso aí, deixa eu ver onde é que isso reside, deixa eu olhar aqui para a gente, tem um bocado de arquivo, eu tive que dividir isso em vários vídeos, para não ficar muito extenso, e ficar de fácil de gestão aqui para você, pronto, o arquivo de coisa, então vai chegar aqui em cores, vai definir as cores, que a gente vai precisar, são essas duas cores aqui, eu defini um azulzinho, e um azulzinho light, e aí quando eu fizer o gradiente disso daí, vai ficar bem bacana, como é que você encontra cores gradientes, como é que você faz, se você não é designer, nada disso, eu deixei um link aqui para você, para facilitar a sua vida, e aí você vai dentro dessa página aqui, que é free, você pode selecionar vários gradientes, e aí você vai ter uma coisa bem bacana, para o seu aplicativo, se você estiver fazendo alguma coisa, privada, para a exposição, para o seu GitHub, sei lá, para você fazer interview, então isso é muito bacana, vai estar aí também a explicação, como você faz isso aí, então eu tenho duas cores aqui, que eu peguei, que dão um match, que ficam bem bacanas, bem bonitas de se ver, e aí fizemos isso aqui, essa parte foi a parte número 2 ou 3, foi a parte número 2, do nosso índice aqui, para a gente não perder o fio da meada, vamos agora para o gradient, a gente vai mexer no gradient, e no estilo, porque agora uma coisa foi definir as cores, agora a gente vai ter que criar realmente o gradient, usar essas cores, e depois aplicar isso no tema, da nossa aplicação, certo? Está vendo aqui, está aqui para o ladinho, do background, e do status bar, certo? Então vamos dar uma olhadinha nisso aí, primeiro vamos olhar aqui, e aí eu vou descer aqui para baixo, e aí eu tenho duas coisas já, eu tenho aqui o splash gradient, o transparente, e tenho o app gradient, que é esse carinha aqui, deixa eu abrir ele aqui para a gente, fechar isso aqui para que tenha mais espaço, botar a minha imagem aqui para o lado, e vou aumentar aqui um pouquinho, e aqui o que é que você faz, você vai definir um XML, que vai ser os layers da sua aplicação, com o gradient, e aí você vai passar as duas cores aqui, o azulzinho light, e o azulzinho normal, você vai dizer qual a orientação, no caso menos 90 graus, que ele vai botar para baixo assim, e vai ser de cima para baixo, que é isso que você está vendo aqui, ele é mais escurinho aqui em cima, e mais branquinho aqui embaixo, tá? Então essa foi o ponto número 3, definiu o gradient que a gente vai usar, então vamos lá, deixa eu botar para cá de novo, aí teve mais um aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, isso aqui, esse Splash Transparent Image, é só um arquivo vazio, que a gente precisa, por causa de compatibilidade, a partir da versão 31, do Android, quando a gente tem um Splash Screen, se você não tiver isso aí, ele meio que ia desenhar, meio que uma bolinha assim, ia cortar aquilo ali, e talvez o logo que você estivesse apresentando, fosse cortado com isso, ele não faz isso, porque ele desenha transparente por cima, isso é só um detalhe, você vai ver depois, quando eu tiver os anos, fica aí só a dica, só para você entender, porque que isso está aí, e aí a gente vai para os estilos, está vendo os estilos, eu tenho aqui a versão 31, que vai fazer o uso desse carinha aqui, que eu acabei de explicar para vocês, e a versão normal, tá? Então vamos entrar na versão normal, vou fechar isso aqui agora, e aí vou aumentar, e aí você vê, isso aqui é, vamos dizer assim, o estilo que o projeto cria para a gente, quando a gente cria um projeto, ele sempre cria um estilo padrão, e aí eu defini um estilo próprio para a gente, que vai ser o estilo que vai ser usado, para os splashes que a gente tiver, que vai ser inferior, ou igual a 11, e tudo que for acima disso, que é 31 para cima, vai usar o outro, que eu vou mostrar para você já, mas enfim, aqui você vai dizer, Android, Window Background, e aí você vai passar aquele Gradient, que a gente acabou de criar, e aqui você vai passar a cozinha Light Blue, que é a cozinha que fica lá em cima, então o seu status bar, ele vai se apresentar, na mesma cor, do seu Gradient, para não ficar uma coisa, sei lá, uma status bar preta, e o fundo com Gradient, ou sei lá, qualquer outra cor, fica uma coisa que não fica dando match, não fica bonito, então aí você vai ter tudo, bem uniforme, é para isso que a gente está fazendo isso aqui, então a gente tem esse carinha aí, e a gente tem a parte do 31, que é isso daqui, deixa eu fechar aqui para você, e aqui o diferencial dele mesmo, é isso aqui, até coloquei um comentário, para compatibilidade, se não no caso do Splash, ele vai cortar um círculo no centro, e aí você desenhando isso aqui, passando esse Splash Transparent Image, que no caso é apenas um shape vazio, sem nada, ele não faz esse corte, e aí você tem aqui, os mesmos dois itens, que a gente viu, que vai ser agora, o App Theme, que a gente vai ter que definir, no nosso Android Manifesto, mas vamos voltar aqui, para a nossa linha de raciocínio, a gente tem também agora, o nó, vamos adicionar isso logo no Manifesto, para ele não esquecer, quando a gente faz isso, a gente tem que chegar aqui, dentro do nosso Manifesto, deixa eu abrir aqui, aumentar para a gente, vai ficar bem bacana, e a gente tem que adicionar, o nosso novo Theming aqui, é isso que eu faço aqui, para ele poder aplicar isso, para quando você startar o seu App, ele já vem com o Gradient, e você já ter, meio que essa parte aqui, essa parte aqui de baixo, no seu aplicativo, já vai estar sempre setada, certo? É para isso aí, que a gente está fazendo isso aí, para você entender, fiz isso aí, volto lá para a nossa linha de raciocínio, Textile e Theming, vamos dar uma olhadinha nisso aí, outra coisa, que a gente vai precisar mexer, então vamos lá, está vendo, ele está fazendo todo o setup, a infraestrutura, quem vai precisar, para a gente poder continuar aqui, senão, os vídeos vão ficar gigantes, ia ficar muito estressante, muito cansativo, para você que está aí, do outro lado da telinha, então a minha ideia aqui, é facilitar para você, e deixar tudo, de fácil de gestão, para ficar bem bacana, para você consumir isso aí em casa, então vamos lá, Styles, eu vou criar aqui, para quem já me acompanha, eu deixo aqui, os links dos vídeos, tem um vídeo, que explica só como criar isso aí, estilos, como é que compartilha estilos, e por aí vai, está o link aqui, para não chatear, quem já está me seguindo, mas, de antemão, é a explicação, que eu vou criar um estilo novo, que é esse estilo aqui, que vai ser usado, na nossa barra de navegação inferior, então vou precisar de um estilo, então já estou criando esse estilo aqui, o Navbar Item, que ele é do tipo 10, usa já, as nossas fontes compartilhadas, que eu ensinei no vídeo, vou até deixar aqui, o card, para você olhar na sequência, muito bacana, esse vídeo aí também, vale a pena, para você, ficar por dentro aí, das coisas, certo? Pronto, fecho isso aqui, volto para a nossa linha de raciocínio, e agora o theming, da nossa aplicação, onde é que o theming reside, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, aqui o theming, posso fechar isso aqui, eu estou tudo aqui, eu estou a nível da aplicação, tá pessoal, deixa eu mostrar aqui para você, se estiver indo muito rápido, porque eu parto a premissa, que você já está me acompanhando, aqui na playlist, aqui ó, a nível de aplicação na Android app, tá, não estou na parte de comum ainda não, tá, só para você entender, vou aumentar isso aqui, deixa eu fechar essa parte de código, aqui para não atrapalhar a gente, a visão ficar melhor, e aí o que é que eu vou fazer, vê só, na parte de theming, eu vou ter que alterar isso daqui, essa parte aqui, que está no highlight aqui, eu estou usando agora, o, a componist, justamente, para que, eu possa tornar, a minha barra de status, transparente, porque eu quero que ela fique transparente, porque quando eu aplicar, o meu background, né, com aquela cozinha, que eu defini, e, o, o gradiente, fique tudo bem uniforme, tá, não fique uma coisa que muda de cor rápido, ou dá aquela sensação para o cliente, se alguma coisa mudou aí, não, fica tudo uniforme, já se apresenta do jeito que tem que ser apresentado, e aí fica para o cliente bem bacana, bem, dando continuidade aqui, você vai precisar desse carinha aqui, que ele já nos oferece o Remember System UI Controller, que é o controlador, né, de coisas do sistema, e aí você vai setar, esse carinha aqui para transparente, tá, isso dentro do seu theming, que é o meu Android App Theme, que eu uso em tudo que é lugar aqui, na aplicação, beleza, posso fechar esse cara, posso fechar isso aqui, isso aqui, posso fechar esse, posso fechar esse, volta para a nossa linha de raciocínio, e aí a gente tem a nossa, os nossos assets, que são esses carinhas aqui, quem vai precisar, ele está desfocando minha câmera, não sei o que está acontecendo com ela, me ajuda minha filha, minha câmera está desfocando, agora voltou ao normal, pronto, faltam dois itens, que são esses daqui, as cores compartilhadas, e as dimensões compartilhadas, essas duas coisas, são coisas que a gente realmente vai compartilhar, entre Android OS, porque faz sentido, entre compartilhar isso aí, certo, então bem, vamos dar uma olhadinha nisso aí, para isso, eu tenho que mudar a visão aqui, para a visão de projeto, vou fechar, eu estava na parte de app, vou fechar a parte de app aqui, e agora a gente vai pular realmente, na parte compartilhada, e a gente tem aqui, o Dimend Resource, e Color Resource, no Dimend Resource, o que é que a gente tem, deixa eu fechar isso aqui, aumentar para a gente, a gente tem algumas dimensões, que a gente vai precisar definir, deixa eu descer aqui para baixo, cadê você, essa parte aqui, pronto, que são as dimensões do header, então como eu tenho, é um conceito de header, a gente vai pensar, como é que o header vai ser exibido, a gente vai ter, uma altura padrão, nós vamos ter, uma altura de conteúdo, vai ter o pad, de start dele, pad end, pad top, por aí vai, e vai ter um alpha, que vai simular um blur, para a gente, no nosso header, quando a gente começar, a exibir ele, porque a partir de uma versão, eu acho que é de 31 para cima, ou 33, o próprio modifier, já traz um atributo, que se chama blur, então você pode fazer um blur, só que isso é só, para essas versões, para cima, e como a gente tem versões, que estão muito inferiores a isso, e fazer um blur, em compose, ia depender, de uma library, de terceiro, é uma coisa, que a gente achou, a gente não precisa, realmente adicionar, uma library de terceiro, que vai ser mais, uma dependência, a gente vai fazer um fake blur, que a gente coloca, um alfazinho, bem próximo, da cor, para dar aquela sensação, que a gente tem um blur, por debaixo, mas na verdade, é um fake blur, por isso que a gente usou, essa nomenclatura aqui, bem, a gente vai definir, esses atributos aqui, aqui, como uma classe de action, na verdade, vai precisar, de um expect class, deixa eu subir aqui, se você não sabe, como fazer isso aí, tem vários vídeos meus, que explicam isso aí, que eu já expliquei, vou até deixar o card aqui, de como você compartilhar dimensões, fica calmo aí, e aí você vai definir, essa classe aqui, nessa classe de dimensões, você vai definir, deixa eu ver onde é que ele está, essa classe aqui, você vai definir ela, como header dimensions, header dimensions resource, com todos aqueles valores, que eu expliquei para você, e aí, você vai ter que implementar, isso tanto para Android, como para iOS, assim como eu já implementei, todos os outros recursos, que eu tenho aqui, e aí você tocando no azinho aqui, se você nunca fez isso, ele já dá um pulo, ele já exibe para vocês, as opções que você tem, Android e iOS, e aí você pula dentro de, vamos dizer assim, de Android, e você vai implementar, aqui, tudo que você precisa, você vai definir aqui, os valores, no caso são unidades, que eu defino, e aqui eu transformo elas, realmente para DP, no caso de Android, é isso que eu faço aqui, eu tenho, tanto screen dimensions, aqui é o que eu criei, screen dimensions, quanto, tenho também, header dimensions, porque eu vou precisar, isso para depois, criar minhas telas, porque o header, ele vai residir nas telas, efetivamente, então, são dois itens, que eu precisei criar aqui, um de dimensão, que foi esse cara aqui, deixa eu botar aqui para o lado, que ele tem o default padding, o threshold do status bar, que a gente vai precisar, que é aquela barrinha de status de cima, para a gente poder saber, quando é que a gente vai animar ela, trocar a cor dela, tem aqui o default blend limit, que vai ser para quando a gente, começar a fazer o scroll, a gente identificar, que ele tem que ser exibido, o meu header, sobre a tela, e tenho também, alguns valores aqui, referente a minha curva, que vai ser a curva, onde ela vai ser desenhada, para eu ter ela inicialmente, no valor padrão também, então são esses dois valores aí, vou entrar agora, na parte de iOS, só para você ver, aproveitar completinho, e aí você tem a mesma coisa, só que agora para iOS, iOS requer um W, ele não trabalha com DP, vai ser W, então a gente recebe a unidade inteiro, e transforma ele em W para iOS, fazendo essa conversão aqui, tanto aqui, como aqui, voltando agora para a nossa linha de raciocínio, isso vive dentro, isso reside dentro da parte, está vendo, iOS main, aqui a implementação concreta, com action, está vendo aqui, a chavezinha action, está vendo, e na parte de Android main, vai estar aqui em cima, Android main, está aqui em cima, a parte de dimens também, e a parte compartilhada, fica no caso, a definição, com expect, fica aqui dentro, de com o main, agora, no próximo vídeo, o que é que a gente vai ter, a gente vai ver, toda a parte de criação, de botões, como a gente faz, a compensação, da nossa barra, de navegação inferior, como criar os shapes, que são essas curvas, que você está vendo aqui, você pode ver aqui, essas curvas, como criar esse shape aqui, e como criar o conteúdo, que vai ser efetivamente, exibido, dentro desse shape, desenhado, está dentro dessa coluna, do que for, que você estiver usando, do seu caso de uso, e é um vídeo muito bacana, agora, se você chegasse até aqui, essa hora, deixa aquele like, subscribe, se você conhece, o Steve Jobs, em todos os vídeos deles, todas as apresentações, ele dizia que ele tinha, um one more thing, que era quando ele tinha, mais alguma coisa para falar, e eu tenho um one more thing, escondido nesse vídeo aqui também, nem que tu corra assim, para o finalzinho do vídeo, mas encontra esse one more thing, que tu vai me agradecer, para o resto da tua vida, é uma das coisas mais importantes, da nossa ATI, eu te vejo no próximo vídeo, se você está interessado, agora no código, você vai poder pegar o código, desse GitHub bonitão, que eu sugiro, você já correr lá, baixar o código, e me deixar uma estrelinha, para me dar esse reconhecimento, que está agregando valor, porque isso é um conteúdo, muito bacana, mas você tem que me dizer, que isso é bacana para você, senão eu não sei, se está agregando valor, chega aqui, e está com a estrelinha, aqui outra coisa, os vídeos que eu já vi agendando, estão todos eles aqui, super atual, multi plataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando, faz dois anos e meio, então muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui, aqui você pode acessar, o Telegram, para ter um link direto, a minha pessoa, e o povo lá do grupo, que se ajuda bastante, um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando, e pesquisando as coisas, tem um Discord também da gente, os vídeos também, são publicados automaticamente, e esse tech blog meu aqui, que é esse aqui, que eu quero mostrar para vocês, tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações, que eu mesmo faço, e o último conteúdo, que saiu foi esse aqui, com proteger notificações, de push, em aplicativos móveis, aqui é tudo a nível, de system design, tá galera, assim muito bacana, e em português, coisa que você não vai encontrar, por aí na gringa, então o meu objetivo, é que os gringos, passem a usar a gente, como referência, e não a gente e eles, porque a gente é o Brasil, a gente é muito grande, a gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí, já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles, passem a usar a gente, e digam assim, eu acho que tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa, quem tem um negócio publicado, que é rochedo, então sigam aí também, e aqui pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking, tá aqui ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, no GitHub, porque vocês tem que ter, uma rede de networking legal, certo para vocês, na ADT isso é muito importante, as vagas saem assim, de mão em mão, e vocês nunca sabem, quando é que a gente vai esbarrar um no outro, então é muito bacana, a gente ter esse tipo de coisa, sugiro fortemente, você já começar a fazer networking, e like, subscribe, para não perder os próximos episódios, e te vejo no próximo vídeo, fui! E aí